Namora Olá, eu sou a Liza e esse é o seu programa Namoral. Como todos sabem, o programa Namoral agora é apresentado por mim porque o nosso coleguinha saiu aí, vai ficar fora aí por uns 3, 4 meses ou mais na candidatura. Então, essa que nos fala vai estar apresentando durante todo o mês de agosto, setembro, por exemplo. E os entrevistados de hoje é o Alex Cotenza e o Ventura. Alex Cotenza, que é uma empresa de uso e som, especializada aqui em Santos. Não conheço uma empresa maior que a sua aqui em Santos. É, tem os concorrentes. É, mas tem concorrentes. E o Ventura que traz os melhores shows aqui pra Santos, né, Ventura? Vamos começar por você? Sim. Tudo bem? Obrigada por ser vivo aqui no programa. Eu que agradeço. Me conta dos shows mais icônicos aqui pra galera lá de casa. Então, eu tô desde 2012 no mercado já fazendo shows, shows grandes no Mendes Convention, no Portuário. Tem algum ícone assim? Eu já fiz o Julio Iglesias, né, fiz o show do Julio Iglesias, mas o meu forte é mais fazer show de rock, né? Então, o Santos Rock, que é o meu carro-chefe aqui em Santos, é o Santos Rock Festival, né, que já tiveram 3 edições. Esse ano ia ser a quarta, não vai ter, então já tô começando a preparar pro ano que vem, né? E aí, é quarta, vai ser quarta ou vai ser quinta ano que vem? Quarta edição. Então, eu comecei fazendo o Santos Rock Festival há 3 anos atrás, né, e pegou muito bem. Então, hoje eu faço todo ano, né, o último foi muito legal, teve Capital Inicial, teve Frejá, teve Paralamas. Rock Nacional, a gente fez bastante desses shows, né? Bastante no Mendes Convention. A maioria dos meus shows eram no Mendes Convention, principalmente porque o meu público é um público que vai no mais velho, que vai no Mendes Convention, esse é o meu público. Mas eu faço também show no Portuário, shows bons, fiz na Arena Santos, o Zé Neto Cristiano, já fiz show do Vezes do Safadão, já fiz show na Praia de São Vicente, já fiz em vários lugares. Bom, muito legal. E no Mendes Convention, então, agora pra ano que vem, que tem a nova casa, você vai estrear? Tem outras pessoas também que vão estrear, que também fazem o Óximo Shows por aqui. Mas estamos esperando agora sair a concorrência da Prefeitura, né, pra já começar a marcar e começar a trabalhar pro ano que vem. Tem alguma prisão, alguma agenda? Então, nós tivemos uma reunião semana passada na Prefeitura sobre isso, sobre a volta, pedindo algumas coisas, o pessoal do evento, dos eventos. O Rafael Leal, o secretário, atendeu a gente muito bem, atendeu tudo que nós pedimos, como alguns descontos de taxas, essas coisas todas. E facilidade na agenda, né, do novo Centro de Convenções, que, como vocês sabem, vai ser a ideia, ele vai ser, vai ter uma licitação pra uma empresa do ramo gerir o espaço, né? Então, vai ter uma licitação e... Mudou um pouquinho, né, o cenário? Isso, mudou o cenário. Antigamente, você falava com o Mendes, com o pessoal do Mendes, e agora vai ter uma licitação pra vir uma empresa de São Paulo, provavelmente, pra administrar. E não tem essa empresa ainda, né? Então, quando tiver essa empresa, aí sim vai abrir a agenda, pra gente conseguir marcar um show. Aí vai ter a correria. Isso. Aí sim, eu já posso começar a trabalhar, né? Porque, por enquanto, estamos parados. Pois é, isso talvez atrapalhe até um pouco, né? Porque a gente precisa de muita antecedência. Eu não tenho nem como marcar um evento pra falar, vou começar a trabalhar e pra... Setembro do ano que vem. Você não marca o artista, você não agenda o artista, você não agenda o espaço. Os shows que eu faço são todos grandes. Gente, essa é a preocupação, porque ele faz grandes shows, tá? A gente tá falando de shows maiores da cidade. Então, ó, a cautela do profissional é tão grande que ele tá aqui apavorado, pensando numa agenda. Por quê? Ele precisa de, no mínimo, um ano, é isso? Eu conseguiria, com três meses, organizar um show. Até com um mês já organizei show. Às vezes caiu uma data de um artista, caiu uma data de um artista anterior, ó. Ó, tem um show pro mês que vem, o mais barato, você quer fazer? Pô, vamos fazer. Entendeu? Se tiver a data, a gente faz. Mas o Santos Rock, por exemplo... Não é ideal. O Santos Rock, como tem que... É um evento mais difícil. Como tem que casar a agenda de vários artistas. Artistas. Capitão Inicial, Paralamas, Legião Urbana, Frejá. Então, aí sim, tem que reservar bem antes, por seis meses ou oito. Já é difícil, porque você tem que conciliar bons artistas. Porque o povo santista aqui, embora seja enraizado no rock, eles são bem seletos, né? Então, assim, já tem essa dificuldade, né? Ainda mais o prazo. Mas o grande problema é que, sem data... Se o Mêncio, vamos supor que o Mêncio fosse funcionar o ano que vem, já tivesse o local. Eu já teria uma data pra marcar o ano que vem, eu já estaria trabalhando. Hoje, eu não tenho nem data, nem local, nem pra nada. Vintura, quantas pessoas são envolvidas na média pra um show? Quantos empregos? Um show grande, eu acho que chega a uns 300 pessoas. Entre barman, segurança, equipe de som, de luz. São pessoas que hoje estão... Você é um grande provedor de... É, eu, algum show grande faz isso. Entre segurança, barman, carregador, portaria, bilheteiro, eu acho que dá por aí. Umas 300 pessoas, um show grande, né? É verdade. Alex, vamos falar um pouquinho? Vamos. Alex, eu lá no bar, que eu me lembro, rolando no Santos, na praia, bilhões de pessoas de Itagirada. Quantas mil pessoas que vêm nesse show? Esse show... Não, esse show foi no aniversário de Santos. Ah, superou bastante as expectativas até da própria prefeitura. Porque na época, a gente havia, quando a gente foi contratado, a estimativa de público era de 20, 30 mil pessoas. Ali tinha gente até o canal 3, né? Era no canal 2. Ah, se eu tivesse que chutar aí, eu chutava umas 100, 200 mil. Fácil. Ali, na verdade, a gente teve até alguns problemas por conta disso, né? Porque como a orla da praia de Santos é gigante, né? Tinha pessoas, às vezes, no canal 3, que não conseguiam ouvir bem, mas vocês estavam perto, né? Não, vocês estavam num lugar privilegiado. Ô, queria eu estar lá com vocês, lá. Como que tá pra você, cara, a estimativa? Ah, praticamente parado, né? A gente tem, na verdade, a gente ainda tem equipamento de geradores, né? Então, assim, ainda a gente faz algumas locações de gerador. Olha, a gente faz, por exemplo, já fiz pra uma igreja que fez live, já fiz pra lives de artistas como o Jerry Smith, pessoal da GR6, já fiz pra Cine Drive-In em São Paulo. São Paulo tá diferente daqui? Eu tenho a impressão de que São Paulo tá um passo adiante da gente aqui em termos de relaxamento, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu observo, nesse ponto de vista, um pouco pessimista, de que esse caminho não vai funcionar, no Drive-In, por exemplo. Porque, na verdade, assim, o nosso ramo, ele necessariamente tem que ter aglomeração. Se um show tiver vazio, ele pode dar lucro. Mas, se tiver vazio, ele vai um fiasco. Entendeu? Então, assim, o sucesso de um evento, ele tá na lotação do evento. Não tem jeito. Então, assim, o Drive-In, ele acaba intimidando esse tipo de comportamento. E aí, ainda mais com o relaxamento agora dos bares, eu, no meu entendimento, as pessoas que curtem esse tipo de aglomeração, elas buscam o bar que tá mais próximo da aglomeração do que estaria, por exemplo, um cine em Drive-In, né? Mas o pessoal tenta, né? E a gente tem que tentar, realmente, né? Quem acredita num projeto tem que tentar mesmo. Mas, assim, eu sou bem temeroso com relação a isso. E a gente tava falando aqui nos bastidores sobre a festa de ano novo, né? Que eu, particularmente, participe da sua opinião, mas a gente vai falar depois dos comentários e daqui a pouquinho a gente vai ver. Alex, a gente tava falando antes do comercial sobre a festa de ano novo que eu compartilho da sua ideia, acho que vai crescer. Eu sou uma pessoa bem... É, somos. Conta um pouquinho a sua opinião com relação a isso. Gente, lembrando que é uma opinião, a gente pode opinar, tá? A gente pode falar a respeito, né? É, assim, analisando um cenário otimista, né? A gente tem que... A partir daí que... Se a gente avaliar pela situação que a gente vive hoje, foi o que ele falou. Não vai acontecer realmente, não tem o menor cabimento, né? Eu não acredito. Que não vá... Não, eu não faria a festa. Eu faço todo ano festa de ano novo no Vasco. A festa do Sirena no Vasco da Gama. Eu faço, mas eu não faria esse ano. Antes da vacina, eu não voltaria a fazer. Não por... Principalmente porque eu acho que vai dar muito problema de pessoa não ir. Porque quando você faz um show, já é muito arriscado. O lucro, muita gente vai, a gente não vai. Eu acho que hoje, muita gente vai ter opinião. Ah, eu não vou no show porque não tem vacina. Então, eu acho arriscado financeiramente você fazer um evento grande hoje. Mas eu posso eu te deixar o time? Ah. Você acessa bastante de rede especial? Sim, sim. Vai lhe funk, sabe? Ah. No Ventura, eu sei que não é o público. Eu sei. Não. Mas, de repente, as pessoas de ficarem tão trancadas, eu acho que é o mesmo... Eu iria a uma festa. Se tiver uma festa de ano novo, eu iria. Na sua festa lá do lado da minha casa? Eu iria. Eu iria na festa. Será que não? Mas eu não sei se eu faria, porque eu não sei se daria certo. Então, mas eu tô achando que você é preso, mas eu acho que você pode estar enganado. Mas, assim, eu entendo a posição dele. Hoje mesmo eu tava vendo uma entrevista pela manhã sobre a possível volta às aulas, né? E tem muito pai com medo de colocar os filhos de volta na escola. Então, assim, fica... Eu acho que tem muita gente ainda com muito medo. Veja, eu costumo dizer que em um momento como esse, a gente não tem que criticar, nem apoiar. A gente segue as nossas convicções e cada um faz aquilo que acha que é correto. Na minha opinião, eu acho que a questão não é medo, a questão é respeito. A gente tem que entender que a doença existe e entender os protocolos de conscientização ali e seguir com eles. Então, assim, quando eu vejo um pai preocupado, não vou colocar meu filho em risco, não sei o que e tal, é porque talvez a pessoa esteja com medo, né? E, óbvio, nesse momento é um momento que a gente vai ter que respeitar, não tem o que fazer. Quando você faz um evento, igual o Réveillon, que você tem que vender, vai 2 mil ingressos pra você ter um lucro, fazer... Todo mundo faz pra ter lucro, pra você fazer um evento de 2 mil pessoas, já é difícil vender as 2 mil. Dessas 2 mil que iriam, vai ter 1 mil ou 500 que vai falar assim, ah, eu não vou porque prefiro não ir, entendeu? Sem contar que a gente tá vindo da pandemia. Sim, sim. É um momento difícil, de repente você vai ter que investir. Sim, sim. Mas eu sou a favor de ter, se alguém fizer, eu vou na festa. É, assim, eu nem tô dizendo que vão haver várias festas, né? Mas, assim, eu acredito que as pessoas, elas vão aglomerar Réveillon, elas vão, vamos dizer assim, elas vão abrir uma exceção, pelo menos a grande maioria. É, vamos falar do Réveillon, partilho da sua opinião. Então, eu acho que elas vão abrir uma exceção a todos os excessos de cuidado que a gente teve ao longo do ano. Eu acho que vai acontecer isso. Diferentemente do Carnaval, o Carnaval é uma coisa mais planejada, você consegue organizar, você consegue transferir, né? E a temática de Carnaval é babacu. Não, e talvez no Carnaval também já tenha vacina, né? Até lá. É, mas você vê, tem muita gente dizendo por aí que não vai tomar vacina? Já tem muita gente dizendo que não é da Rússia? Da China? Não, eu acho que é medo mesmo, por causa dos efeitos colaterais e blá 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 blá. Ah, mas vai acabar tomando. Mas eu acho que quando tiver vacina, aí o pessoal vai perder o medo e vai pra... Então, vamos ter? Você acha que não... Ah, eu sou... Se eu pudesse... Vamos fazer uma analítica aqui, ó. Não vai ter retenho na paulista, ok? Vai descer todo mundo, tá? Você pode ter certeza. Eu acho até que o pronunciamento foi preceptado. Eu acho. Eu acho até talvez que tenha sido uma questão mais até política do que um pensamento de fato. É mais bonito talvez dizer, olha, a gente vai fazer isso aqui porque é politicamente correto, coisa e tal, do que dizer, não, olha, vamos decidir em novembro. Até porque eu acho que qualquer coisa que se fala agora realmente não tem, né? Agora mesmo, fim de semana, teve um manifesto do pessoal da área de som e eventos em São Paulo e tal, e aí me perguntaram o que eu achava disso. Eu falei, olha, eu acho que ainda não era o momento de se protestar, porque assim, a gente tem que entender que existe uma cronologia de retorno. e que, cara, se não voltou nem as aulas ainda, por que que eu vou querer pleitear uma coisa que a etapa anterior ainda não aconteceu? Você tá entendendo? Então assim, vamos, acho que o momento agora tá todo mundo amadurecendo, se volta, se não volta as aulas, se volta agora em setembro. Eu acho que o evento não voltou em lugar nenhum do mundo, né? Sim, então. Não, acho que teve um teste, o evento teste na Alemanha. É, teve um evento teste. O que acontece é assim, é o TikTok, né? E o TikTok, a gente consegue ver alguns lugares, é que eles não fazem propaganda disso, que é pra não proliferar. Mas já tem a festa de eletrônico, todo mundo de máscara, a gente sabe que na pandemia tá todo mundo de máscara no eletrônico. Mas é uma festa divulgada, assim, eu não vejo, assim, uma festa famosa. Não tem as principais. Os festivais do mundo todo, não tem. Moro Lange, não tem. Essas aí não, mas... É, deve, deve, deve rolar uma... É, assim, talvez o mercado ainda não tenha voltado como... Talvez não, não voltou como era, né? E nem vai voltar como, como ele falou, o normal mesmo. Talvez nem sei se vai ser normal daqui em diante, mas assim, o mais próximo do normal vai ser quando tiver vacina. Isso é fato. Dois meses depois, três meses depois que a vacina estiver por aí... Não, acho que no dia seguinte que tomou a vacina, o cara... Não, mas eu digo assim, o processo... Tem até um meme lá, com a roupa, com o cara de roupa de terno aqui, amanhã vou tomar vacina. Porque assim, o processo que vai levar até o dia, que vai começar a programação de vacinação até o término, demora um tempo, né? É, então assim, eu acho que... A logística, né? É, então eu acho que enquanto não acabar isso, o normal não vai voltar. E quando voltar, eu acho que muitas coisas que aconteceram mudarão. Eu acho que vai ser mais comum a gente ver pessoas de máscara. Eu acho que vai ser, não estou falando que as pessoas vão andar. Mas eu acho que algumas pessoas vão continuar, pelo menos um tempo ainda, com medo. Eu não sei se vocês lembram, mas uns dois anos atrás eu vi alguns teasers da China e o pessoal usava máscara e achava que não fosse... É, eles usam, né? O Japão é muito claro. Que era pranto lá, era tudo neve. Eles usam, né? Não é neve, era química, né? Tinha no ar. Sim, sim, poluição. E aí eu falo, nossa, que mundo é esse? Hoje é o mundo geral, né? É um absurdo, né? No Japão a cultura deles é essa, né? Se tiver alguém lá resfriado, o cara usa. O que a gente está vivendo aqui, nem nossos pais nunca imaginaram viver. As pessoas falam da gripe espanhola, mas não chegou perto. Na época da gripe espanhola nós éramos 100 milhões de habitantes, nós somos 210, não tem como. Hoje em dia o cara aconteceu lá no Líbano, em 15 minutos nós já estávamos sabendo o que estava acontecendo lá. Então é... Falar nisso daqui é porque a gente vai bater um papo também sobre o Líbano. Só que tudo pronto. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Se inscreva no canal E a gente está aqui batendo papo muito gostoso com o Alex Potenza e com Ventura, empresários do mundo do entretenimento na Baixada. Alex, a gente estava falando sobre as festas do Ano Novo, mas eu queria que você contasse um pouquinho agora sobre a história da Potenza. A Potenza começou, eu tinha 15 anos, faz tempo já. Eu, na verdade, como todo adolescente, gostava de música e tal, e aí eu fazia as minhas invenções. Na época, a gente não tinha acesso a tanta tecnologia, né? Aliás, não tinha acesso a nenhuma tecnologia, né? Então, assim, era muito restrito, realmente. Então, assim, eu fazia as minhas invenções aí com latinhas de Nescau, enfim, é bem legal, assim, né? Entrei no ramo como DJ e aí montei uma banda, Electra. Na verdade, ela é Electroloop, depois passou a ser banda Electra, a gente que montou a banda. Isso foi muito legal, foram umas... Foi uma Electroloop antes? Começou como Electroloop. Em que ano que a gente tá falando? Dois... Noventa e nove, dois mil, mais ou menos. Dois mil começou como Electroloop, e aí a gente teve uma mudança na formação e tal, e aí passamos a chamar Electra. Isso já era em dois mil e dois, mais ou menos, dois mil e três. E aí foi, a banda realmente aqui marcou a época, né? Você pega aí qualquer... Você tocava onde? No Mobdic? Mob, no Avelinos, na Luxcope, na Mitz. A Mitz era memorável, né? Marina Santa Aldeia, no Shop Cetista. A gente chegou a participar do Câmbio, Câmbio AmiTV. A gente chegou a gravar DVD na época, que era muito difícil. Assim, era... Não era uma coisa comum, assim, né? Você era o que? DJ? DJ da banda e tecladista. Aí a gente fazia... Como eu era DJ, eu já tinha uma certa facilidade em pegar amostras de músicas eletrônicas. E a gente chama de lupiar, né? Repetia e aí a gente transformava essas amostras em bases, em referências para a música. Então a gente fazia isso e aí a banda inteira tocava em cima e a música tinha uma sonoridade muito semelhante à original, exatamente porque a gente tirava essas amostras original, né? Então ficava uma música eletrônica ao vivo, né? Isso, uns 15 anos atrás, era muito... Tanto é que eu usava, na época, eu usava aparelho de CD, né? Que nem tinha pendrive, essas coisas. Não tinha... não era MP3, né? Enfim, era uma tecnologia ainda muito nova. E ficava bem legal a sonoridade, era bem bacana. A gente faz os eventos e a gente vê, né? Eu acho engraçado, porque hoje em dia o cara chega com um pendrive e ele coloca um pendrive no aparelho de CDJ e o outro CDJ, o outro aparelho reconhece o pendrive que ele colocou aqui. E às vezes o cara não é... Tem equipamento de CDJ que ainda não faz esse reconhecimento da outra unidade reconhecer. E os caras ficam bravos, porque não estava feita a conexão. Eu falo, cara, você não pode trazer dois pendrives, amigo? O cara quer levar um pendrive. Então, assim, é o mínimo esforço. Pô, eu quando comecei, eu levava discos, eu levava 100 discos. Era caixotas assim, era 3, 4 caixotas. Era uma viagem gigante. Quando eu tocava com a banda, então, meu... Pra levar minhas coisas embora, putz, era uma viagem gigantesca. Eu morria de inveja do vocalista. Falei, pô, por que eu não ia ser vocalista? A gente chega só com o microfone lá e tá tudo certo. A gente ficava lá só na cozinha, lá carregando as coisas lá e... Mas, enfim. Você acha, Alex, que vai voltar a cena musical no Santos? Porque mesmo antes da pandemia, a cena musical pro autônomo, pro músico, já estava difícil, né? É, então... Depois daquele acidente lá em... Sim. Com o escasso. Na verdade, eu acho que já vinha até num... Antes disso, eu acho que já vinha um processo de desvalorização, né? Dos músicos. Eu, na minha época, os músicos da região eram muito valorizados. Existia uma disputa pelos músicos. As bandas não tinham data. Você tinha... Você falava em 10 bandas boas, né? Você falava em General Tequila, em Carlos Bronson, em Banda Electra, em Moon Rock. Você falava em várias bandas. E hoje em dia, esse cenário está muito restrito, né? Então, assim... Eu acho que isso é muito da geração, né? Que vai crescendo ouvindo outras músicas. Os lugares vão mudando. Porque antigamente também se falava em casas de massa, né? Você falava da Mito, você falava da própria Luxscope, que hoje em dia não prospera, né? Então, assim... Hoje em dia... Menor, né? É. Qual foi o último bar, assim, que abriu que era legal? Era o Bacará, que era pequeno. O Bacará, que era pequeno. Né? Então, assim... Isso se tornou uma tendência, né? Então, assim... Eu não sei como é que vai ser essa tendência daqui por diante. Mas eu acredito que a gente vai viver uma interessada. O SIX também é... É, o SIX também. É um Bacará, né? É uma geração nova, mas nesse caminho aí. Menor. Tá com gostoso. Mas eu quero que na próxima vez... Que vai ter... Vai virar a próxima. A gente vai comentar como foi o evento. Tem que ser. Como foi o evento no Mendes e como foi a virada do ano. No novo, né? No novo centro. No novo centro. No novo centro. Vamos combinar? Vamos. Porque a gente espera sempre o melhor. A gente quer que todo mundo... Tomara que volte logo, né? Que todo mundo produza. Inclusive, a forma que nós encontramos como comunicadores é trazê-los pra fomentar o trabalho de vocês na mídia. Na mídia televisiva, que também sofreu muitos ajustes. Mas pra que as pessoas conheçam o trabalho também. Veja que aqui em Santos tem um pool de empresários loucos pra atender a todo mundo. Noventura que eu não conheci. É um prazerzão. O Alex já é de casa. É amigo. E obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Eu agradeço. Passo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser. E ele ia de comer. Até mais.